Tudo bem, Simone? Tudo bom, Tati? Seja bem-vinda mais uma vez, viu? Obrigada, é sempre um prazer. Sempre bom visitá-la. Simone, hoje o tema Páscoa, mas continua a pintura em seda, que é a sua especialidade, né? Exatamente. Hoje eu trouxe uma proposta de decoração para Páscoa. Legal. Então, a proposta é um panô para você pendurar, de repente pôr na porta para estar decorando a casa. Perfeito, Simone. Simone, quais são as sugestões de tecidos? Porque tem alguns que são um pouquinho mais em conta, outros nem tanto, mas as pessoas preferem. Então, o pessoal que gostar dessa técnica, quais opções de tecidos elas têm para poder desenvolver e fazer o passo a passo na casa delas, ou mesmo no ateliê, no cantinho especial? Ok. Os tecidos que nós usamos na pintura em seda são tecidos finos. Então, pode ser um crepe, aí tem o crepe coxibo, que é esse que eu vou usar hoje. Tem o crepe musseline, que ele é um pouco mais fino. Tem o voal, que é um tecido super em conta, tá? Encontra com facilidade. A seda, tá? A seda pura também pode ser utilizada. E cetim, tá? Também pode ser feito o mesmo trabalho. Só escolher o tecido. Só escolher o tecido. Legal. Pincel. Pincel e tintas e mãos à obra. Legal. A gente tem até uma peça pronta, né, Simone? Isso. Linda, linda, com tom de lilás. Isso. Ali a mistura com verde. Duas sugestões, né, de coelhinho. Uma no tom de lilás e a outra laranja. E é tão bacana a gente decorar a casa, né? Sempre recebe convidados, familiares, os parentes, os agregados. E é tão gostoso ter a casa, né, a casa bonita, alegre, colorida. E as crianças adoram, né? E o convidado se sente acolhido, né? E fica ali de olho, elogiando, parabenizando. Então, fica uma sugestão pra você que tá em casa. Isso aí. A terapia. Bom, pra começar o trabalho, nós esticamos o tecido no bastidor. Ok. Então, olha. É uma moldura de madeira, tá? Pode ser uma tela velha, o que a pessoa tiver em casa. Tá. Ok? Pra esse pano, eu usei um pedaço de tecido de 35 por 45. Ok? Então, eu tenho aqui o meu risco. Tá? Eu coloco por baixo. Esse é papel vegetal? É. É, né? Pode ser vegetal, papel manteiga. Então, não tem problema. Coloco por baixo. Aqui o tecido tá bem esticado, com o auxílio dos percevejos. E eu vou utilizar um lápis macio. Certo? E aí, transfiro o risco pra peça. Tá? Isso é bem simples, não tem segredo. Feito isso, eu preciso contornar esse desenho. Aí, eu uso o delineador têxtil. Tá. Tá? Aqui, eu estou utilizando uma biqueira. Uma biqueira de lapiseira mesmo. Tá? Pra deixar o meu traço um pouco mais fino. Sempre tiro o excesso aqui no papel, pra testar. E venho pra peça. Eu encosto. E contorno todo o desenho. Aqui, Tati, é importante que o risco aqui, o traço seja contínuo. Não posso deixar nenhum buraquinho, olha. Se eu deixar esse buraquinho aqui, não vai dar certo o meu trabalho. Tá? Porque a tinta é líquida. Então, esse contorno é pra segurar a tinta. Tá? Eu vou contornar. Primeiro, eu vou contornar o coelhinho. Tá? Deixo o rosto e as letras pro final. Tá? Daí... Então, seria só o contorno do rosto. Os detalhes do olhinho, narizinho. Isso é por último. É depois. Tá? Deixo secar, mais ou menos uma hora. Tá? É só ela perder o brilho. Então, é que você percebe que tá bem sequinho. Deixa eu pegar o passo aqui embaixo. Já temos mais um. Só que a gente tem o esconderijo. Isso. Então, aqui eu tenho o rostinho, olha, contornado. Ele fica mais opaco, né? Ele fica opaco e ele penetra na trama do tecido. Certo? Então, aqui eu vou utilizar um pincel de sedas. Um pouquinho de água. Tá mais perto disso. Ó. Eu umedeço o meio. E aqui eu vou usar o amarelo pele. Pra preencher todo o rosto. Espalho bem. Posso pegar um pouco mais de água pra espalhar. E é importante começar sempre do meio. Tá? Com o espalho. Deixa eu pegar um pincel maior. Pincel número 20. Ele ajuda a espalhar mais rápido. Eu vou esfumaçando a tinta, olha. E aí aqui vem... O detalhe. Um pincel redondo. Aí eu vou utilizar um pouquinho desse amarelo pele com marrom. Eu fiz uma misturinha. Tiro o excesso aqui. E vou fazer como se fosse uma sombra, olha. Que tinta você tá utilizando, Simone? Isso é uma tinta aquarela pra seda, pra tecidos finos. Certo. E o contorno é delineador têxtil? Delineador têxtil. O pessoal também conhece como guta. Antigamente a gente conhecia desta forma. Bom, vou fazer isso na volta toda. Posso aqui ajudar com o pincel mais largo. E aqui é interessante mostrar que eu vou fazer essa sombra em volta do rostinho, lá. Então, em volta do nariz. Aqui é onde tem o bigodinho dele. Pra deixar bem marcado. Porque é um estilo de pintura country, né? Então, esses detalhes enriquecem o trabalho. Olha. Certo? Aqui. A orelhinha é a mesma coisa a parte de fora. Tá? A parte de dentro, eu usei o rosa chá. Então, eu umedeço aqui, ó. Com o rosa chá no meio. Sempre começando do meio, pra dar espaço pra tinta correr. Pega um pouquinho do vermelho, pra fazer a sombra. O vermelho, como é bem forte, então, eu coloco, limpo o pincel. E aí, eu esfumaço. E eu faço isso nas duas orelhinhas. Certo? Agora, eu vou fazer o fundo da peça. Como se eu fosse... Como se eu tivesse um tecido estampado mesmo, tá? A gente vai fazer aqui uma imitação. Pra facilitar, eu utilizo uma esponja. Porque eu preciso umedecer bem o fundo. Pra deixar ele bem suave. Não aproximo muito essa água do risco, do contorno. Isso. Deixo um espaço, tá? Aí, eu venho com a cor salmão. E a aquarela. Esfumaço. Esfumaço bem. Eu gosto de deixar umas nuances. Então, um pouco mais escuro em umas partes. Um pouco mais claro em outras. E aqui, próximo ao delineador, eu tomo bastante cuidado pra não invadir. Tá? Então, eu vou bem devagarzinho, empurrando a tinta. Pra ela chegar aqui. Certo? Vou fazer no contorno. A gente tem aqui o pedacinho dele prontinho. Isso. Fica bem bonito mesmo, né? Fica bem bacana. Essa nuance que você comentou. Em alguns lugares um pouquinho mais escuro, carregado de tinta e outros mais clarinhos. Exatamente. Preciso fazer isso no fundo todo, tá? Aqui eu vou deixar pra gente poder mostrar a questão do acabamento. Isso. Que lindo. Depois que secou o meu fundo... Quanto tempo, Simone? Mais ou menos uns 40 minutos. Se estiver sol, você pode colocar no sol, que aí seca mais rápido. Secou o coelho, secou o fundo. Aí eu faço o contorno com o delineador, tá? Utilizei a biqueira também pra ficar um traço mais fino. Aí aqui, no olhinho, eu preencho com o preto. Posso usar o pincel redondo ou até um pincel filete, que é um pouquinho menor. Tá. Tá? E no nariz, eu utilizei o vermelho. É só preencher. Reforçando, então, os dois períodos de espera, né? O primeiro foi todo o contorno do coelhinho. Isso. Usando aí o delineador têxtil. Aí esperamos uma hora secar. E aí vem com a pintura, o preenchimento mesmo do nosso tema, que é o coelhinho. Exato. Usando aí a tinta... Aquarela. Aquarela. Aí espera uns 40 minutinhos. Quem quiser pode acelerar no sol, é mais rápido. E agora, novamente, com o delineador têxtil, ela fez ali as letras, né? É preencher o contorno, as letras e os detalhes no rostinho, o olhinho, o narizinho. Tudo que estava com o lápis, eu contornei agora, tá? Deixo secar novamente e aí sim, depois que estiver seco, o delineador é que eu consigo preencher. Tá. E o delineador, mais ou menos uma hora, você comentou, né? Mais ou menos uma hora. Tá. Depende muito da temperatura ambiente. Vou mostrar aqui a estampinha do fundo. Eu utilizei o pincel filete, aqui a cor é o goiaba queimado. O que é importante mostrar é que eu pego bem pouquinho a tinta e tiro todo o excesso aqui no papel. É quase nada de tinta. Eu vou mostrar. Já pegou pouquinho e ainda tirou. E tira todo o excesso. O excesso. Aí eu vou fazer a florzinha, olha. São cinco pétalas. É só um risquinho. Como a tinta, ela é líquida, ela corre. Então, ela mesmo vai abrindo e dando o formato da florzinha. Tá. Fazer mais um aqui. Tirei o excesso. Tem até uma estrelinha, né, Simone? Parece, é, parece uma estrelinha. As letras eu preenchi com o verde oliva, tá? E aí, essas florzinhas eu espalho por todo o tecido, tá? Pra imitar mesmo o tecido estampado. Legal. Pra lembrar, nós temos aqui, ó, meninos, a florzinha em todo o tecido. Aqui, claro que ela está em tamanho menorzinho, mas dá pra você de casa já ter uma ideia. Isso. Depois que ela seca, ela fica desse jeito. Esse rostinho do coelhinho também é uma graça, né, Simone? Muito fofo, né? O cabinho é a mesma coisa, olha, o pincel filete, trabalho com ele em pé, faço os risquinhos e aproveito e já faço as folhinhas, olha. Eu faço três folhinhas em cada cabinho. Espero isso secar. Isso seca muito rápido, né? É um minutinho, é um tiquinho de tinta, tá? Depois que secou, aí eu posso fazer a bolinha com o pinta-bolinhas, aí sim eu uso a tinta de tecido, tinta tradicional pra tecido mesmo, tá? Deixa eu pegar aqui. Ai, até legal, eu vou mostrar, tem várias marcas no mercado, você escolhe dessa preferência, mas o delineador, o contorno, é essa bisnaguinha aqui. Tá bom, gente? A maioria das marcas tem esse modelo de bisnaguinha e a gente usou a ponteirinha da lapiseira pra facilitar e ficar mais fininho. Essa daqui é a tinta aquarela, é um potinho mais compridinho. E aí agora, pra fazer as bolinhas nas florzinhas, é a tinta pra tecido, que é o potinho que muitas pessoas estão acostumadas. Essa é a tinta aquarela, essa é a tinta de tecido tradicional, comum. A de tecido eu uso pra detalhes mesmo, as bolinhas, pra fazer uma sombrinha no olho, tá? Ah, é, o detalhinho do olho ali. É, eu vou mostrar rapidinho. Também o pinta-bolinhas, né? O miolinho da flor e no olho. Isso, ó. Então aqui eu vou usar o número 4 do pinta-bolinhas e só pegar a tinta e encostar. Não tem segredo.